Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Riem de mim Todos aqueles Que me veem Torce os lábios E sacode a cabeça Ao Senhor se confiou Ele o liberte E agora o salve Se é verdade que Ele o ama Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Cães numerosos Me rodeiam Furiosos E por um bando De malvados Fui cercado Traspassaram Minhas mãos E os meus pés E eu posso E eu posso contar Todos os meus ossos Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Meu Deus Eles repartem entre si As minhas vestes E sorteiam entre si Minha túnica Vós Vós porém Vós porém O meu Senhor Não fiqueis longe Oh minha força Vinde logo em meu socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Anunciarei o vosso nome A meus irmãos E no meio E no meio Da assembleia Ei de louvar-vos Vós que temeis Ao Senhor Deus Dá-lhe louvores Glorificai-o Descendentes De Jacó Respeitai-o Toda a raça De Israel Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Meu Deus Meu Deus Por que Me abandonaste Jesus Legenda Adriana Zanotto